Tendo sorteio lá no meu feed Então correm lá Vou deixar o link aqui pra vocês Amor, ano de paixão Vamos jogar aqui um pouquinho hoje Vocês gostam? Você sabe larigou da música? Vamos com a voz dente? Não vou me tirar a coisa Vamos com a voz dente? Vamos? 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 Aqui E aí E aí Você vai ir na academia com a mamãe? Eu Você vai treinar? Vou Eu vou treinar sempre Com o macaco Vai? Vai brincar? Vou Oi 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 A pessoa com a cara toda roxa Ninguém tá entendendo Nada Mas vai passar Foram alguns procedimentos que eu fiz E Eu sou bem doloridinha Fico roxa com qualquer coisa Imagina Mas Vai valer a pena Na verdade não seria bem Essa palavra, né? Bem doloridinha Bem doloridinha Sensível, né? Pele sensível Enfim Eu tô só o ódio com o meu Instagram Porque os melhores filtros Não estão aparecendo Eu postei várias fotinhas Com a minha pequenininha E aí eu vim falar aqui um pouquinho Com vocês Não sei o que vocês fizeram hoje Mas Hoje eu pensei muito Nesse dia das mães Que a gente sempre comemora E Na verdade Todos os dias São os nossos dias Só que hoje É uma data mais especial Pra gente Fazer Luz Se sentir mais especial ainda Do que todos os outros dias Já pararam pra pensar O quanto É... Somos cobrados O tempo todo De vários assuntos Várias coisas E muitas das vezes A gente não tem nem resposta Conversando com a minha A minha mais cedo E aí A gente tava falando De Como o filho mudam As nossas vidas Né? E muitas das vezes A gente nem está preparado Pra palavra Ser mãe Quando eu tive a Isabela Eu descobri que eu tinha ela Eu tinha 17 pra 18 anos Fazer escola ainda E a minha primeira Assim As minhas primeiras atitudes Quando eu contei Pra minha mãe Eu não sabia Como dizer E o que dizer E a minha mãe A reação dela Foi não falar nada Ela não falou nada Ficou quieta Uma semana A palavra Ser mãe Quando eu tive a Isabela Eu descobri que eu tinha ela Eu tinha 17 pra 18 anos Fazia escola ainda E a minha primeira Assim Conversando com a minha A minha mais cedo E aí A gente tava falando De Como o filho mudam As nossas vidas Né? E muitas das vezes A gente nem está preparado Pra Minhas primeiras atitudes Quando eu contei Pra minha mãe Eu não sabia Como dizer E o que dizer E a minha mãe A reação dela Foi não falar nada Ela não falou nada Ficou quieta Uma semana E quando passou Uma semana Ela comprou uma roupinha Me deu E me abraçou E falou bem assim Agora não seria O momento Mas a gente vai receber Com todo amor e carinho Por que que eu tô falando Isso aqui pra vocês? Porque eu vejo que Muitas pessoas Principalmente mães e pais Expulsam os filhos de casa Por as vezes Sem querer Engravidar Em ter filhos Muitos novos Vocês acham que isso Vai mudar Em algo na sua vida? Vai ajudar? Não Só vai afastar os filhos De vocês E isso não vai ser Nem um pouco bom Que era o Rolim Atualmente deve ter Uns 60 mil habitantes Então assim Vocês sabem como é Que é a cidade do interior O povo cuida mais Da vida dos outros Do que da sua própria Então assim Muitas pessoas Os julgaram Apontaram Nossa Você tá grávida E não sei o que E blá 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 E muitos amigos Idiotas Ofereceram remédio Ai Aborta Você não tem que ter Você é nova demais Isso vai acabar Com a sua vida Gente Filho Não é doença Não é Você tomando Remédio Perdendo O filho Que Vai melhorar A sua vida Vários outros comentários Idiotas Mas aí O que que eu fiz Eu escutei apenas A minha mãe A minha família E as pessoas Realmente que me amavam Eu me fechei Do mundo E Coloquei tudo Nas mãos de Deus Mesmo sendo Tão nova E Sem entender Muitas coisas Eu apenas Escutei Meu coração E tendo O apoio Da minha família Eu segui E hoje A minha filha É linda A razão Da minha alegria De todos os meus dias Seis aninhos Com essa princesa Que dá trabalho Mas a mamãe ama Eu digo pra vocês Qual que é a sua dificuldade Hoje Será que a sua dificuldade Ela é tão grande assim Que te torna incapaz Por exemplo Eu não desisti dos meus sonhos Nem dos meus objetivos Nem de nada Por ter sido mãe Pelo contrário Isso me motivou A ser grande A ser maior do que eu pensava Eu estudei Me formei E cada dia que passa Eu tenho mais vontade De trabalhar Pra proporcionar o melhor E tentar ser o melhor E o mais importante É que Muitas das vezes A gente Mais aprende com eles Do que a gente ensina Então assim Não deixa julgamentos Pessoas Manipularem vocês Ou dizer O que vocês tem que fazer Você sabe O que você tem que fazer Você é mais forte Do que você imagina Deus te prepara Todos os dias E o tempo todo Ele nos mostra O caminho Se fulano tal Conseguiu Por que você não vai conseguir? Você já parou pra pensar Que fulano de tal Já sofreu? Já recebeu Muitos não? Quantos não Eu já Muitas pessoas Vêm aqui julgar Falar Mas elas não tem noção O quanto é difícil Todos os dias Ter recebido A gente É mais que um corpo A gente É mais do que Postar fotinha Bonita no Instagram A gente é o que A gente vive Todos os dias E só quem vê isso É quem tá perto Valorize a mãe De vocês Todos os dias A família De vocês E as pessoas Que amam vocês Mais que tudo Feliz dia das mães A todas as mães Que me acompanham aqui A minha mãe Que tá em Rondô Minha rainha Merece todo Todo amor E querido do mundo E a você Que tá aí Eu lhe digo Vá Em busca Do que você quer Mas vá hoje Que eu amo tanto E que eu agradeço Ela por tudo E que eu queria Pedir um favor Imenso pra vocês Eu vou deixar o Instagram Dela aqui Vão lá mandar Muitas mensagens De amor e carinho Porque essa Vá agora Não deixa pra amanhã Vá agora Fica paradinho Vou fazer uma cena só Gente eu vou falar Pra falar pra vocês Que tá passando um sorteio Lá Lá no Instagram da mamãe Vão lá né mamãe Tchau E aí